FANTE EM ESPERA Lightning Strike aguardando coordenadas Sexta básica aguardando ordens Sua equipe está morta O destino da missão depende de você Meu, Jesus Nossa, cara, bomba Ah, para, velho É que bote Ah, era lixão, filha da puta Nossa, mira não fez isso Hum, granola Péssimo desempenho, prepare-se para o próximo Meu Deus, o cara retardado O cara se matou, velho Meu Deus Fostei Meu Deus Meu Deus Meu Deus Fostei Fante aguardando ordens Sexta básica aguardando ordens Caralho, deixa eu gravar vídeo para o YouTube Virando os cantos, velho Hum Rale, mano É um kamikaze, velho É um kamikaze, mano Kamikaze, 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 mano Caralho, teu canal é foda, mano Teu canal é foda, velho Bom trabalho, prepare-se para a próxima Nossa, cara, mano Cê é louco, fiado Esse cara, mano Cara, esse deu o caso, mano Meu Deus Vou jogar muito esse cara, meu Deus Fala aí, galera Beleza Carlos aqui com vocês Tudo bem, pessoal? Estamos aqui com Black Ops 2, mano A sério Choro de muitos Vamos que vamos Quero agradecer a galera aí Show de bola, galerinha Os inscritos aí Estamos chegando a quase Sete mil inscritos, mano Show de bola Quero agradecer muito o pessoal Que está participando E é isso aí, mano Não tenho muito o que falar Mandar um abraço geral mesmo E vamos botar ali A bolsinha da Beth ali Sempre passou ali Explode Truque já, né, mano Perto do carro Fica perando um lugarzinho Maroto de sempre aqui Tranquilo Igual um grilo Sobe igual umas naves Olha o cara aqui Colete Cachorro, toma Vai por pouco Isso aí vai ver Jesus Vamos para a próxima, Costela Você está morrendo todo mundo, mano Não, morre não Morre não, cachorro Não me deixa só, mano Eu já estou cansado de ouvir Só resta você Complete a missão Tá vindo aqui Tá vindo aqui Não Não morram, por favor, mano Mano de medo Logo logo, galera Vou ter que começar Igual eu te falei Morreu Ah, não explodiu Vou ter que começar a jogar Com outra conta, mano Se não Daqui logo logo Não vai ter mais gente Agora é com você Aí, eu acabei de escutar Sua equipe está morta Agora é com você Que é frenético, mano Pera, mas eu morro Tem um cara aqui, mano Cadê, cadê Silêncio Plantou aqui Tá vindo, tá vindo Ah, tá aqui embaixo Tem outro aqui, mano Nossa Tomei no Marcoscófegas Nem cliquei, mano Tomei logo no Glabless Tinha dois, mano Tinha um vindo pela esquerda E tinha esse aí, ó Resolvi atrás desse De Snipe Quick de morango Scoop com beterraba Scoopless Localizar e destruir Tá tranquilo, tá tranquilo Vamos continuar Protejam os objetivos Camper pra sempre, velho Vambora O modo é localizar e destruir Como eu estou falando Tem muita gente Criticando o jogo O meu modo de jogar O meu estilo de jogar Mas quero dizer Pra vocês Que Não morreu É localizar e destruir Gente, hein Nosso objetivo qual é? Proteger a bomba Ou armar a bomba Sabemos disso Se você for ruxar Você vai morrer, cachorro Porque vai ter gente No outro time Camperando igual eu Então não adianta Sai correndo pelado No escuro, mano Tem um aqui dentro, ó Tem um aqui dentro Aqui, tá aqui Toma, cachorro Toma, cachorro Ô, delícia Olha o José Olha o coração Corre Isso, mano Deve ser oi pro saco, velho Vambora, cachorro Parece ali que eu Mano, eu tô doidinho Pra dar uma bazucada Em Neguinho, mano Nessa bazucada Que é a Ismal, tá A Ismal Não é RPG Valeu Bom trabalho, infantes Ele não é bom Ele Ele não é bom E Galera que tá me perguntando Qual o meu fone Vou falar de novo Eu jogo com Big Bang E jogo com E tenho da Da Kingston Tá? Hyperlex Falando mais uma vez Eu jogo 360 Eu uso da Big Bang O Xbox One Eu uso O HyperX Da Kingston Tá bom? Pra galera Que sempre pergunta, mano Tá? Ah, tem um cara aí Tem um cara aí De foge De foge De foge Inimigos Hackearam seu equipamento Olha Sacanejo Destruir a mina Vamos voltar pro cantinho De sempre Putz, mano Azedou Acabei de usar Esmal Pra destruir O carro E tem um Vant Ali, ó Ver se dá pra camperar aqui Quando solta Vant É tenso, mano Fico desesperado Vamos atirar um pouco Nesse carro aqui O cara passar ali Ele explode De repente eu dou a sorte Né, mano? Show Show de bola Tá suave Nada? Nada Mano Você pode ver Que o meu jogo É esse, mano É respawn E já era, cachorro Ah, faltam os dois Bonzão de sniper Quem é os Bonzão de sniper, parceiro? Hum Jomek Flying Olha o cara aí O cara aí Fugiu Não Foi pra lá, hein, mano Hum Tenebroso Aqui é tenso Tá vindo Foi pra lá Foi pra lá Quase sem tempo Ixi, mano O cara tá no respawn Tá aqui, tá aqui É Ah, Rick Martin, velho O cantor Rick Martin O outro aqui Ai, errei Tá aqui Cadê, cadê Aqui Toma, cachorro Nossa, mano Tomei logo Nas costeiras De Adão, mano Pareceu que foi silenciado Eu, hein E esse aí? Hum E O que que esse aí Tá fazendo? Qual é que é? Qual é que é? Uai Tá tipo eu Esse aí, velho Campeirão Tipo eu Campeirão Nesse cidadão aí Perdemos uma rodada Mas ainda não acabou Preparem-se Lembrando que eu tô jogando Na conta da mina Lá, hein, cachorro Se for adicionar Não adiciona Na conta dela não, hein, parceiro Não adicione Outra conta, cachorros Vambora Intervalo Localizar e destruir Aí Aqui é mais da horinha Pra camperar, hein Eliminem os objetivos Cargas obtidas Opa, tem um Vant no alto Cadê? Ali Toma, miserável Isso Vamos camperar, velho Eu já nem gosto, né, velho Esse cantinho aqui é maroto O cara passa lotado E eu tô me porma nas costas Eu nem gosto de camperar aqui Eu nem gosto, mano Não gosto, não Ó, ó o silêncio Tem um carro de polícia passando aqui, mano Aquele motoqueiro veloz Que passa de madrugada nas ruas Apitando Com seu apito Que bosta Tá aqui, tá aqui Mata, mata, acho um Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Tá aqui É o amigo É amigo É aliado Mata Ih, José Pegou um Beleza Show Plantar a bomba Vamos Tá ali Tem um cara ali Aparece, aparece Bota a cara, cachorro Bota a cara, cachorro Isso Toma Morreu Aê, cachorro Morreu Nossa, mano Gelei agora Você quer morrer de novo de sniper, mano Nossa, cara Olha Caraca, mano Esse cara me tomou, mano Meu Deus do céu, mano Melhor ele Onde possível Dá força da terra Jura, cara Essa é a única Né, velho Você vai ver Eu vou matar Eu vou matar Aquele Aúl Milário Temos a bomba Eita, cachorro Você vai matar Todo mundo É um matador Meme, cachorro Matadista, mano O cara dando snipada Vamos ficar no mesmo cantinho Uma hora eu pego um, cachorro Uma hora eu deixo uma aqui Chateado Abatido Com os transitos De iludir Não tá Posteletado, mano Isso Sai daqui Não chama atenção, não Cachorro Matou um Aí, ó Quer ver? Só arresta aí O marteiro destruído Volta aí Opa Toma Camper, velho Que cara camper Esse cara, cachorro Ah, mano Tá vindo outro Tá vindo outro Tá vindo Só os barulhos Das graminhas Dos matinhos Cadê? 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 Tá aqui, tá aqui Carregou Carregou Passou? Toma Nossa, cara Bomber Vai você Ó, o respeito Rapaz Tem outro Salão brincando Por aqui Nossa, salão brincando Tá aqui dentro? Tá aqui Tá não Nossa Ele tá me trollando Ixi Complete a missão Só restou você Complete a missão Só sobrou eu Tá aqui Passou 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 Vem na casinha Vem cachorro Vem cachorro Toma Tem que morrer Um braga desse, cara Não dá, velho Que isso, cachorro Tem que mandar pro inferno Um demônio desse aí, velho Que isso Que isso Que isso, cara Que isso, velho Tem que ter uns caras desse Jogando essa bosta Localizar e destruir Parou de chorar O cara tá chorando, velho Pra que chorar, cachorro Puxo Não sei por que tem uns caras desses Jogando a bosta desse jogo O que diabo ele tá fazendo aqui Então, jogando Esse jogo Meu Deus do céu Meu mano Eu já nem gosto, né pai Vamos camperar de novo aqui Um pontinho pra nós Só camperar, mano Inimigos destruíram seu Vant E aí, Joe McFly E aí, Joe McFly Destruiu meu Vant, parceiro Qual é, parceiro? Não precisa destruir, não Campeirar aqui No esbaco Aqui é Opa Quem é que tá dando tiro aí, mano? É, o cara do próprio time, mano 3x2 pra nós Nossa, mano Dá até sono Ficar deitado aqui Tá começando a ficar com sono, mano Mas é É o que o modo pede, velho Às vezes eu borro o chão Eu só me lasco Às vezes nunca Esperar um besta vir aqui, cachorro Isso Mata aí, José Tá aí que eu quero pegar um Vant Uma cesta básica de feijão Com arroz Macarrão Abóbora, sabão Costela De deixar quieto de novo Outro ficando pra mim Olha pra ele Olha pra mim Olha pra ele Cadê? Não vai passar nenhum curioso aqui, não? Quase lá Mais força Quase lá Mais força Vem, cachorro Vem Não, não Morre não Morre não Eita, lasqueira Bomba obtida Opa Não, não, não Cadê, cadê? Ah, mataram Bomba despachada Não faz isso, cachorro Ficou trocando tiro com o cara aqui Se lascou Levou fumo, pai Agora zedou Perdemos uma rodada Mas ainda não acabou Prepare-se para a próxima Primeiro ele fala que só tem bosta no jogo E esse jogo é uma bosta Que eu nunca voltei para jogar esse jogo Que eu jogaria esse jogo Que não sei porque tem esses bosta jogando esse jogo E ele fala que o jogo é uma delícia E eu não consigo entender Defendam o objetivo Tá Tá meio atrapalhado Nas conclusões Vegetais dele Nossa Cara Conclusões vegetais Olha o outro brincando ali Vai tomar fundo Vamos ver se ainda dá tempo Vai lá, vai lá Isso Fica ali Respaul, cachorro Será que dá para matar daqui, mano? Uma vez eu matei daqui Ah, mas tem que ser muito certeiro, mano É, não vai ter Inimigos destruíram seu equipamento Destruíram minha bolsinha da Bad Costela da Bad Sutiã da Bad Traseiro da Bad Ovo da Bad Bola da Bad Saco da Bad Saco da Bad E azedou da Bad Vamos fugir daqui Agora eu não tenho mais esmal Só tenho Tá morrendo todo mundo Não Não faça isso comigo, não Aqui, aqui Ai, ai Ai, cachorro Um fura-bomba no vara Ai, 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 cachorro Cesta básica Aguardando ordens Peguei feijão Sobrou só eu Sua equipe está morta Agora é com você Isso, cachorro Não, não Não, não Não, não, não Olha lá Pareceu um motro ali reclamando Tá vindo outro Tá vindo outro Cachorro Recarrega rápido Essa bexiga aí, rapaz Oxi Quer me matar Porque eu salvei Olha os curiosos Olha os curiosos Vai lá, Light Vai lá, Light Mata uns 15 aí Mata uns 15 Ah, não sei Ah, matou só um cachorro Tá bom Cadê os curiosos Que vai vir atrás da caixinha Cadê, velho Cadê o curioso Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Ai, ai, ai Cachorro Ai, ai, ai Toma Ganhamos Isso aqui é o pariu, irmão Meu Deus, cara Tem que ter um cara Diz Delícia, pai Fica um barra sete Um barra sete Aguenta, cara É nóis, cara Show de bola, cara Foi isso aí, galera Se você curtiu, dá um gostei Se você gostou, dá um curtiu Se possível, se inscreva no canal Abraço Falou Tchau, tchau E até a próxima Valeu Falou Fui